Mas se um dia você me liga, e chora no pé do meu perdão Vem por um milhão, vem por um milhão Mesmo se você me prometer, que pra sempre vai ser meu gozão Vem por um milhão, vem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Vem por um milhão Vem por um milhão Vem por um milhão Eu vou te Vem por um milhão É, Cadeuza! Só quem gostou, Favaronei! Meu patrão Casa Grande, rapaz que satisfação, só me vejo nos forrós, a primeira vez que eu me vejo no meu. Olha, é segredo, é segredo, tá bom, tá bom. É, Cadeuza! Bora! Querem beber água? Ei, Ferreirinho, cadê minha Coca-Cola, Ferreirinho? Ela vai fazer a dela e eu vou voltar com o choque, tá bom? Eita, fazer essa galera se apaixonar aí. Olha, deixa eu agradecer que eu venho aqui no amigo Edil, Edilberto Motos, seu primeiro amigo Rodovalo. Cadê o Rodovalo? Vamos lá no homem, Rodovalo. Só lembrando que daqui a pouquinho nós estaremos na União dos Moradores do Conjunto de Mó, se você quer continuar dançando forró, vem com a gente. Tudo pronto aí, Regal? Tudo pronto aí, Regal? Em nome de William, só o som que grava. Abadou aí, Regal, abadou aí. Vamos embora! Abadou aí, Regal! Pega o meu braço na peste, o suor, cara! Pega o meu braço na peste, o suor, cara! Você é um sorriso, eu sou bem pra mim! Você é um sorriso, eu sou bem pra mim! Pega o meu braço na peste, o suor, cara! Pega o meu braço na peste, o suor, cara! Pega o meu braço na peste, o suor! Pega o meu braço na peste, o suor, cara! Pega o meu braço na peste, o suor, cara! Pega o meu braço na peste, o suor.... Ação, 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 acompanha na viajinha Ação, 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 acompanha na viajinha